Nesse momento, o programa Gino na Cidade, mais uma vez, um momento especial de grande elevança para o nosso município. Estamos aqui com a participação da nossa grande cantora de Planaltia de Goiás, a Joelma. Eu quero aqui, nesse momento, passar a palavra à Joelma, como você chegou a essa trajetória musical que chegou a expandir todo o nosso país, principalmente a nossa cidade, Planaltia de Goiás, que veio alavancar com a sua carreira musical. Sim, olá a todos. Primeiramente, eu quero falar que eu estou muito feliz por estar participando do Zé Voz Brasil 2015. Não foi fácil chegar até aqui, mas graças a Deus chegamos. E eu quero agradecer também o apoio que a cidade está me dando, as pessoas, o carinho. As pessoas me param na rua, pedem para tirar foto, falam que estão torcendo por mim e vão votar em mim. É muito importante isso. E eu comecei a cantar pequena em casa, não cantava em público, só que eu não sabia que eu ia levar isso para a minha vida, não sabia que eu ia levar a música para a minha vida, não sabia que eu seria cantora profissional. E cantava sempre em casa com meu pai, só que aí um dia, com 10 anos de idade, me deram a oportunidade de cantar na igreja. E aí eu comecei a cantar e não parei mais. As pessoas começaram a elogiar e apoiaram bastante a família, os amigos, todo mundo me apoiou muito. E aí eu não parei, aí fui cantando e continuei cantando, cantei em casamentos, nas escolas. Na minha escola mesmo, o pessoal, toda escola, torcia por mim sempre. Quando tinha festivais de música na escola, as pessoas sempre me indicavam, não é Joel, mano. Eu não achava que eu ia conseguir, sabe, ser contemplada e estar no palco do The Voice. E aí meus amigos começaram a me incentivar e vai, se inscreve, você tem potencial, você consegue. Então eu fiz a inscrição. E depois de poucos dias, acho que não foi nem um mês, eles me ligaram. Então eu fiquei muito feliz e de lá pra cá tiveram várias etapas. E eu fui passando por cada etapa e aquilo foi me enchendo mais de esperança, sabe, porque eu não pensava que eu fosse conseguir chegar no palco do The Voice. E é isso, eu conto com o apoio de todos da cidade, que eu sei que todo mundo está torcendo por mim, eu agradeço muito e eu conto com o apoio da cidade e com os votos de todo mundo, né, pra que a gente traga esse prêmio pra cá, pra Florentina Goiás. Muito obrigada, pois estamos usando a gente. Prazer em ter você aqui do Estílio da TV Catimbo Brasil. Seja bem-vindo. A hora que você precisar da gente, estamos à sua disposição, tanto você como a Joelma. Isso é muito importante, não é isso? Então você vê, a gente sabe que as dificuldades na cultura do Brasil é muito difícil. O mais difícil foi a Joelma chegar até lá, mas eu tenho certeza aqui com a força do Daniel Leandro, do seu pai, da TV Catimbo Brasil, a própria Globo, né, com certeza, vai te ajudar e você vai chegar lá sim, com toda certeza. O Daniel vai falar aqui, a questão, né, Daniel, das pessoas, para você poder ajudar também a Joelma Leandro. Inclusive, um momento tão especial, que é importante esse momento, eu quero aqui pedir a todos os comerciantes, amigos, companheiros, que gostam de Planaltina, que gostam do nosso Estado, que gostam do nosso país, que gostam da música, que ajudam essa pessoa, a Joelma, que é uma pessoa de grande relevância, principalmente para o nosso município, para o nosso Estado, poder ajudar com patrocínio, pedindo a todos os empresários, principalmente do nosso município, que estão assistindo esse vídeo, esse momento especial, e nós estamos aqui nesse momento para dar força. E pedimos muito, oração das pessoas, das igrejas, e todos nós, políticos, que possam alcançar. E quero chamar a atenção também, principalmente, a nossa administração. Existe uma secretaria de cultura. Esse momento seria de grande relevância, o nosso município participar de uma contrapartida, dar, sim, assistência. Porque a pessoa que chegou, no nível que ela chegou, porque esse negócio é ganhar na Mega Sena, todo mundo quer ganhar, mas é difícil ser alguém que consegue ganhar. Então, graças a Deus, foi pela sua determinação, porque Deus tem um plano na sua vida e, com certeza, você vai alcançar. E dizer também, parabenizar também o pai da Joelma, que é o Joelzinho, que muitas vezes as pessoas não conhecem a sua trajetória, mas conhecem, está conhecendo agora o pai dela, uma pessoa que é da cidade, pessoas que precisam do apoio. E parabenizar o senhor pela sua filha, viu, que veio cada dia mais só melhorar o nome da nossa cidade, Planaltina. Vocês podem estar me procurando na minha página, no Facebook, Joelma Santiago, ou no meu perfil mesmo, no Facebook, que é Joelma Santiago. Tem o meu e-mail, que é joelmasantiagooficial, arroba gmail.com. E tem o meu número também, que podem estar entrando em contato, que é 91012026. E que o DDD é 61, que alguém, de repente, alguma pessoa de outros lugares que possa ligar, né, Joelma? E aqui, Joelma, eu quero, no nome do programa Gira na Cidade, eu quero te agradecer pela sua participação, espero que, em breve, nós vamos, você vai ganhar cada etapa, e nós estamos à disposição, mostrar à população de Planaltina, todo o nosso país, que nós estamos à sua disposição. E agradeço ao seu pai, à sua família, e que precisar da nossa TV Criativa Brasil, do programa Gira na Cidade, estamos à disposição.